E é o seguinte, meu povo, coloca aquela imagem que eu passei pra vocês aí, produção, porque eu quero agradecer, quero dizer que tô extremamente feliz, contente e com as esperanças renovadas, porque esse final de semana foi a minha vez. Chegou a minha vez, meu povo. No domingo eu fui vacinado. Foi um momento muito especial, muito marcante, muito esperado, estava aguardando esse momento há muito tempo. Preciso aqui destacar o trabalho dos profissionais da saúde, destacar obviamente também o trabalho do poder público, que enfim, à medida do possível, tá conseguindo trazer essas, diminuindo o número, a idade dos vacinados. E nesse final de semana foi a minha vez. Consegue colocar aqui pra mim? Consegue? Porque eu quero compartilhar com você, porque eu tomei da Janssen, né? Tive reação, tive um pouco de dor de cabeça, tive um pouco de febre, tive um pouco de dor no corpo, mas nada se compara à satisfação, à alegria e à emoção de estar recebendo a imunização, a vacina contra a Covid. Por que eu fiz questão de trazer esse vídeo pra vocês? Porque infelizmente, nós já relatamos aqui na semana passada, que tem pessoas que estão escolhendo a vacina, estão ligando nos postos pra saber qual que é a vacina que está sendo ofertada. Quando eu fiquei sabendo que tinha chegado a minha vez, o meu grupo, a minha faixa etária, eu pouco me importei qual que era a vacina que estava disponível. Eu só fui. Cheguei lá de manhãzinha, pouco mais das 7 horas da manhã, aguardei a minha vez na fila, e quando chegou lá que eu descobri que era da Janssen. Mas se fosse Coronavac, se fosse AstraZeneca, se fosse qualquer outra, eu teria tomado do mesmo jeito. Porque eu sei que isso aqui, ó, foi algo esperado por muita gente. E tem um ou outro aí que não acredita, que infelizmente acaba escolhendo a vacina, não faz isso não. Só toma a vacina. Assim, em breve, a gente vai poder voltar ao normal. E graças a Deus chegou a minha vez. Como disse, tive reação, tomei remédio ali um pouco pra febre, mas tô aqui firme e forte, porque eu tomei ontem, né? Hoje, segunda-feira, eu tô aqui firme e forte pra te trazer essa bênção, né, cara? Já, já a vida vai voltar ao normal. Só depende de nós agora também, na hora que chegar a nossa vez, poder tomar a vacina. Beleza? Graças a Deus! Já, já a vida volta ao normal. Todo mundo vacinado, todo mundo imunizado, todo mundo feliz. E aí a gente vai poder andar sem máscara, vai poder aglomerar, vai poder fazer churrasco, vai poder fazer festa só depois que tiver todo mundo imunizado, né? Pelo menos aí 80% da população. Esse é o estudo que os cientistas e alguns especialistas dizem.